Voltou pro Flo, pegou, de primeira, de frente pro gol, bateu, guardou! Gol! Do nosso tricolor! Dodi, pegando de primeira e em cima de frente pro gol, arrebatida, deu ruim pro Vasco na primeira, marco... Mídia Gols Vai pro campo de ataque, ingressando no campo defendido pelo Vasco, botada a bola pra Nenê, soltou pro Fred, lava a bomba, guardou! Luminense gol! Gol do nosso tricolor, Fred! Fred vai te pegar, Fred já te pegou, o primeiro na volta! Um balaço de fora da área! Fred! Fred! Nove na camisa do segundo gol tricolor! É bom!